Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Olha que delícia! Vamos à receita de hoje, super simples, você vai precisar de gergelim, vai forrar uma frigideira antiaderente com o gergelim. Se você não tiver gergelim, você também pode usar a semente de linhaça dourada, mas com gergelim fica muito mais gostoso. Pessoal, presta atenção nesse detalhe, o fogo ainda está desligado, eu vou colocar três ovos, porque os meus ovos eram pequenos, você também pode colocar dois se você quiser. O que vai acontecer? A clara do ovo, ela vai espalhando por baixo do gergelim, e aí vai umedecendo, e assim a gente vai fazer a nossa casquinha. Então, você vai temperar com um pouco de sal, não esqueça de colocar sal também sobre o gergelim. Quando a sua clara ficar branquinha, está na hora de colocar o queijo. Eu vou usar mussarela, e depois vou colocar também rodelas de tomate. Vou usar uma rodela de tomate para cada ovo. Agora, eu vou tampar para o queijo derreter, e para terminar de cozinhar os ovos. Muito bem, pessoal, queijo derretido, ovo cozido, eu vou finalizar com um pouquinho de rúcula, mas é opcional. Conheça os meus livros, livro físico, que você recebe em casa com frete grátis para todo o Brasil, os livros digitais, 100 melhores receitas para emagrecer, e 50 receitas para emagrecer, receitas prontas em até 15 minutos. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Com a ajuda da espátula, você vai entrar assim por baixo da casquinha, vai perceber que ela vai soltar facilmente, e vai dobrar dessa forma. A receita fica uma delícia, tenho certeza que você vai amar para substituir o pão, zero carboidrato, sem farinha nenhuma. Eu vou cortar para mostrar para vocês por dentro. Curtiu a receita? Deixe um joinha, comenta um coração para me ajudar, minha gente. Compartilhe o vídeo com quem precisa emagrecer, com quem tem diabetes, e se inscreve no canal. Muito, muito obrigada, aproveite a vida, um beijão!